Vamos de moda, mais uma com ele, deixa cair Estrada da Vida, vamos nessa Nessa longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando em primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando em primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Saudoso milionário Zé Rico Esse é o exemplo da vida Para quem que não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Everton Everton Silva aqui no Programa Certa em Festa Fazenda ao vivo Pra vocês Prazerão estar recebendo você aqui no nosso programa Viu Everton Prazer todo meu Tô muito feliz de participar desse programa E eu tenho certeza aí que a galera Que segue o Everton Silva O Brasil inteiro Vai poder compartilhar No seu programa E eu tô muito feliz Conhecer Uberlândia Uma terra maravilhosa Maravilhosa E eu agradeço muito E é uma honra estar aqui Pela primeira vez Conhecendo a cidade Gente da gente O queijo O pão de queijo O famoso pão de queijo Que é tão falado lá em São Paulo E tá curtindo aí Com essa galera maravilhosa Que é Uberlândia Minas Gerais Estádio de Minas Gerais Que tá de parabéns Obrigado Deixa eu te perguntar Você tem quantos CD gravados? Eu já tenho 6 CD E um DVD São 20 anos de carreira já Olha que coisa boa Desde 2003 Esse ano eu completei 20 anos Você sempre cantou solo? É, eu no começo Eu tive formação De uma dupla sertaneja Que permaneceu Por 5 anos Depois como casamento Assim como acaba casamento Um briga Outro briga Então cada um segue seu caminho Tá certo E aí a gente Eu segui carreira solo Aí foi a minha caminhada Carreira solo Eu tô até hoje já E graças a Deus Tem dado certo Porque fazendo rádio Divulgação Show pra todo o Brasil Em São Paulo Interior Enfim Divulgação Rádio e TV E eu tô muito feliz E graças a Deus Tá certo Muito bom Mais uma vez O telefone contato Marquinhos 34 9 9 3 16 16 43 43 46 43 46 Fala com o Marquinhos Divulgador Esse é o homem E nós vamos de moda Deixa eu cair mais uma Mais uma Vamos lá com eles A Dama de Vermelho Albert Silva no Sertão e Festa